Estou perguntando aqui para o meu amigo Cristian aqui, se as mulheres aqui gostam muito de Ferrari Gostam muito, né Cristian, de Ferrari Uma mulher muito gosta de Ferrari Sim, sim, muito Mesmo as mulheres polêmicas Eles gostam A gente está aqui com a polícia aqui francesa parando o pessoal Aí a gente está aqui agora, né? Está no sinal, né Cristian? Sinal, sinal Mas é isso aí, né galera? A gente está aqui, segunda parte do vídeo, mostrando aqui o pessoal aqui A gente está aqui, né? A gente está aqui, né? A gente está aqui, né? Ah, sim, sim 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 A gente está aqui, né? É um irmão? Ah, meu irmão é um Cristian, Cristian Sim Você, sua vida é em Paris? Sim Sim, eu sou da Colômbia, mas meus pais são franceses. Eu nasci na Colômbia, mas eu vim para Paris 10 anos atrás, meus pais são franceses, e eu só morri por alguns anos. Ok, ok. Quanto tempo você mora na França? 10 anos. Mais de 10 anos, 11 anos. Você gostou? Sim, sim. Paris é a melhor cidade do mundo. Paris é a melhor cidade do mundo, para certeza. Eu já estive em Londres, na Croácia. Eu fui a Londres, a Espanha, a Colômbia, a Peru, a Argentina, mas o melhor é Paris. Ferrari californiana, é muito bom? Você gostou? Obviamente. Sim. Alicórnia, a Ferrari. A gente está aqui agora, né? Dona Val, vamos seguir de novo aqui, nas ruas aqui de Paris. Olha aqui. Olha a Ferrari com o meu brother aqui. Bem legal, cara. Bem legal mesmo. É uma Lady Rover, parada logo à frente aí. E é isso, cara. É isso aí. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. tchau tchau